Abertura Sei lá E a bola vai dentro E a bola foi dentro O seu Playoff é o primeiro jogo pra você De costa a frente Muito bem a recepção, né? Na sequência conseguiu atacar Uma defesaça da Camila Brat de novo Vacila o Fluminense Ata 5 pontos do Fluminense Olha que pobre Ata da Ju Costa em cima da Camila Camila Brat Sânia Gabi Beni Beni Que lance incrível Agora, hein? Líbero sofre, até quando faz uma defesa Sara Dando pra barra baixinha Vai lá atrás, arredo e balançou ali E agora foi do Fabio dando um som Um show Um show Ponto espetacular Amanda Amanda Claudinha pelo meio Valeu Tássia Vitória Do Osasco Jogando pra Malu Ele fez aqui atrás da Natalia Na Cristina Natalia só encontra o bloqueio Foi buscar a Stephanie Jogou lá no fundo O ponto da Líbero E esse encontro é com o Willian E esse encontro é com o Willian No Willian e pra Cissa E que belo ponto Da Miami Quem disse que Líbero Posso se relacionar com as suas comandadas Também é muito importante Um líder Que defesa da meu pai No ponto é da Líbero O time inteiro vai abraçar a Ju O que é mais cruel O que é mais cruel Olha o que defesa do pai Saca de novo a Rooker Fabio com muita dificuldade Roberto salva Fabio passou de graça e passa muito bem Vamos jogar no espetáculo Na família Dia é pior Dia é pior Deixa eu ir mais Música 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 Música